Um novo equipamento épico para a Rainha Arqueira está chegando no Clash of Lans, então vem a pergunta Quanto eu vou gastar de minérios para deixar esse novo equipamento full? Quanto tempo isso vai levar para a minha vida? Esse é o assunto para o vídeo de hoje e bora que bora Fala galera, para vocês que não me conhecem, eu sou o Niel, seja meu amigo Zé, o seu canal de Clash of Lans E hoje aí vamos falar do novo equipamento épico para a Rainha Arqueira, tá? Então a flecha de gelo que está muito próxima E se está muito próximo a gente fica curioso, querendo saber quanto de minério a gente vai gastar Porque os minérios aqui são limitados E o Niel chegou na conclusão e vai te mostrar nesse vídeo Primeiramente vou começar a minha análise da seguinte forma Como vocês estão vendo, não tem a flecha ainda disponível no jogo E a Supercell não divulgou todos os dados oficialmente Porém ela divulgou partes que me faltam chegarem nesses dados para demonstrar para vocês, beleza? Antes de chegar nos equipamentos épicos, vamos fazer uma breve comparação antes para fortalecer ainda mais essa teoria Todos os equipamentos comuns têm o mesmo preço Então se você for observar a habilidade que dá a fúria para melhorar ela para o nível 16 do rei É a mesma quantidade para melhorar o frasco da invisibilidade aqui da Rainha Arqueira Todos os dois custando 2.500 do minério azul E assim consequentemente, todos os equipamentos comuns têm o mesmo preço para os níveis determinados Então todos os equipamentos comuns vão até o nível 18 Para os equipamentos épicos, hoje em dia a gente só tem a manóplia agigantadora Porém a Supercell vazou um trecho upando a flecha de gelo E um dos níveis em questão dessa flecha de gelo foi upando para o nível 12, beleza? Então basicamente é a mesma quantidade que é necessária para upar a manóplia agigantadora para o seu nível 12 Para facilitar a demonstração para vocês, como eu já upi minha manóplia Eu estou aqui no site Clash Ninja, tá? Que tem algumas informações importantes e dá para ver todos esses detalhes por nível, tá? Então você vai vir aqui na aba de equipamentos e vai procurar pela aí a manóplia agigantadora E basicamente ela vai abrir essa tabela com todas as informações Desde o seu nível 1 até o nível aí 27 Basicamente isso aqui vai ser a quantidade necessária para também estar melhorando aí a flecha de gelo, tá? Se você for observar, no nível 12 Mesma coisa que apareceu no vídeo Gasta aí 2100 minérios azul, 400 do minério roxo e mais 20 do minério estrelado, beleza? E eu montei uma tabelinha aqui, por cento de vila, tá? Com os níveis aí que é possível chegar em cada aí CV para a flecha de gelo, beleza? No CV8 e CV9 é possível chegar até o nível 12 Gastando aí 12.560 do minério azul 520 do minério roxo e 20 do minério estrelado, tá? Isso aí somando todos os níveis Se você observar, a CV8 e 9 não farma minério estrelado na guerra, tá? Então, para você conseguir estar mandando ela para o nível máximo desse centro de vila Você vai precisar comprar minério aí na loja, tá? Por gemas Ou fazer alguns eventos aí que consequentemente vai ter também minérios estrelados, beleza? Para o CV10 e 11 vai colocar até o nível 15, tá? E tu vai gastar aí somando todos os níveis do nível 1 até o nível 15 19.460 do minério azul 920 do minério roxo E 400, quer dizer, 40 aí do minério estrelado, tá? CV12 e 13 aí somando do nível 1 também até o nível 18 Vai gastar aí 27.260 do minério azul 1.520 do minério roxo E 70 aí do minério estrelado Então, bem mais tranquilo CV14 aí também somando todos os níveis aí Você vai ter aí 35.960 aí para deixar essa manopla Quer dizer, a flecha da rainha no nível 20, tá? Então, do minério azul 2.120 do minério roxo E mais 120 aí do minério estrelado Aqui também está um pouco tranquilo Se você juntou corretamente seus minérios Você deve ter por volta disso aí no seu centro de vila 14 Agora para o CV15 e 16 fica um pouco mais salgado, tá? CV15 vai conseguir mandar a manopla aí até o nível 24, tá? Custando aí a bagatela de 45.560 aí do minério azul Basicamente, você vai ter que encher todo o seu depósito aí Quer dizer, o seu ferreiro de minério azul para estar conseguindo mandar essa manopla Gastando também 2.720 do minério roxo e mais 240 do minério estrelado, tá? Então, você vai ter que ganhar aí 24 guerras no mínimo aí Para estar mandando esse equipamento para o nível máximo E no CV16 aqui que as coisas complicam de fato, tá? Então, vai até o nível 27 E a soma geral aí para deixar essa manopla no seu nível 27 aí Desde o nível 1 é 56.060 de minério azul, meu parceiro Muito, muito minério azul 3.320 do minério roxo e 390 do minério estrelado, meu parceiro Resumindo, se você não comprar esse minério de outra forma Tu vai ter que ganhar mais 39 guerras aí Para deixar a sua flecha de gelo no seu nível máximo Eu também preparei uma calculadora aí com base nos seus minérios atuais, tá? E na liga aí, seu centro de vila Para vocês terem noção de mais ou menos quantos dias isso vai demorar Essa calculadora vai levar em consideração que você vai jogar todas as guerras, tá? Então, você vai ganhar todas essas guerras Atacando aí CVs maximizados do seu mesmo nível, tá? Outra coisa também é que você precisa completar o bônus estrelas todos os dias Para essa conta aqui chegar, tranquilo? Então, aqui basicamente eu na minha vila tenho aí 14.142 do minério azul estocado 550 do roxo e mais 130 aí do minério estrelado Hoje eu estou na liga titã 1 com o meu centro de vila 16 Mas tu pode selecionar o seu centro de vila aqui, tá? Então, tem CV8 até o CV16 Fazendo a comparação aí, CV12 jogando aqui na bronze Quer dizer, na campeão 3, beleza? Então, o CV12, se eu tivesse com a minha vila, o CV12 Com essas quantidades de minérios que eu tenho hoje Demoraria 12 dias aí para estar conseguindo os minérios Para poder maximizar a flecha para o nível do centro de vila 12 17 dias aí para estar mandando aí ela para o nível máximo Também usando os minérios roxos E basicamente está negativo menos 15 dias É porque eu não preciso, né? Então, eu já teria a quantidade de minério suficiente Mas se eu apagar essa parada aqui Agora um CV12 aí com o estoque zerado, tá? Supondo que você não tenha nenhum minério Você vai demorar 24 e 27 dias para juntar esse minério roxo Para estar mandando aí a flecha para o seu nível máximo do centro de vila 12 E mais 18 dias aí para juntar o minério estrelado Ou seja, você teria que participar no mínimo de 9 guerras E ganhar aí também essas 9 guerras, beleza? Porque o minério estrelado só farma em guerra Essa tabela aí está na descrição, tá? Se você clicar no link aí que está na descrição Então, você vai conseguir editar A única coisa é que se alguém estiver mexendo no mesmo tempo que você Pode ser que dê um bug, tá? Por isso aqui que eu separei várias calculadoras Se alguém estiver editando, você passa para debaixo, tá? Então tem 20 calculadoras e são duas abas, tá? Então para você aí não se misturar junto com os outros inscritos, tá? E você não precisa ter nenhum aplicativo instalado Basta abrir essa tabela aí no seu navegador Que você vai conseguir editá-la, beleza? Como vocês estão vendo, eu já estou upando o meu ferreiro aí para o nível 9, tá? Para conseguir armazenar a quantidade máxima de minérios Que é 50 mil do minério azul Somente 50 mil aí não é possível poder maximizar aí a flecha de gelo, tá? Eu vou ter que farmar um pouco mais Ou seja, eu vou ter que gastar um pouco dessa, upando a flecha de gelo E juntar um pouco mais Mesmo aí que eu tenha todo esse estoque lotado Não vai ser possível mandar a flecha de gelo assim de cara A menos aí que no próximo evento venha alguns minérios gratuitamente, tá? No passado aí foi possível farmar aí 5 mil de minérios azul Basicamente assim eu conseguiria realmente estar maximizando aí E essa flecha aí para o nível máximo Tendo aqui todo o meu depósito lotado, beleza? Então se você curtiu esse vídeo e gostou da informação Não deixe de estar compartilhando com o seu clã E claro, se você está curioso no próximo evento Eu fiz um vídeo e já postei no canal E esse vídeo está aparecendo aí do lado, beleza? Eu vou indo nessa Espero nesse vídeo Fui